E aí família, aqui quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vlog do Baixa. Bora! Hoje começou o dia um pouco triste, como eu posso falar isso? Tá bem triste, vocês já vão entender. É a primeira vez na minha vida que o meu quarto está bagunçado. Na verdade ele não está bagunçado, ele está mega bagunçado. Olha isso cara, tem roupa ali, roupa aqui, roupa ali, tem uma caixinha de som aqui, tem meu celular ali. Sem contar que a minha mesa está suja. Olha isso, tem um copo aqui que faz uns dois meses que não sai daqui, foi copo. Aqui tem um pente aqui na minha mesa, vamos lá, temos um pente, temos mais algumas coisas, tem um negócio de internet, tem um modem ali. Hoje está complicado, não vou mentir, eu não sei como é que aparece isso no meu quarto. Eu acredito que enquanto eu estou dormindo, as roupas vão em cima da minha cama. É a coisa mais lógica que vem na minha cabeça, porque eu não sei como é que vira isso. Alguém me explica, por favor. E outra parte que eu não devia estar mostrando. Cara, a minha cama virou meu guarda-roupa e meu guarda-roupa virou minha cama. Eu acho que vou ter que dormir aqui. Ó, só para mostrar para vocês que também está bagunçado meus bonés, e aqui não está tão bagunçado assim. Tem meus spinners, tem os bonequinhos que a galera dá em evento, que são bem legais. Eles eu costumo deixar certinho, porque é presente, né, e eu gosto sempre de deixar bonitinho. Mas também está um pouco desbarrãoçado. Mas também está um... Mas também está um pouco bagunçado. Mas eu vou arrumar. E eu tenho umas moedas aqui, que eu estou tentando juntar. Comprar uma bala. Tem até remédio, cara. Eu tenho remédio aqui. Eu tenho uns óculos ali, eu tenho uns perfumes, eu tenho umas coisas muito loucas aqui. Tem até conta ali para pagar. Para você que não sabe, o Cauê tem conta para pagar. Ah, sim, a vida não é tão legal. Me deram isso em evento, e aí eu guardo até hoje, porque eu gosto. Eu guardo bastante coisa que vocês me dão em evento. Daqui é só uma parte. Eu devia mostrar todos os presentes que vocês me dão, família, porque é legal. Eu sei que tem muita gente que me dá presente e não está aparecendo aqui. É porque eu guardo em outros lugares. Esses daqui são alguns presentes que vocês me dão. Obrigado, de coração. Eu tento guardar em todos eles, mas eu não consigo, porque o Cauê já é bagunceiro. Imagina se tiver todas as cartinhas. Ia ser uma bagunça total. Então, é por isso que eu não guardo aqui, porque senão eu vou deixar tudo jogado. E aí eu não quero, né, deixar tudo jogado para o presente de vocês. Olha, tem algumas coisas que eu vou gravar aqui. E, cara... É... Por que eu tenho minhas pantufas rosas aqui? Cara, para quem se pergunta, essas pantufas é da minha mãe. Não me pergunte porque eu uso elas. Não me pergunte. É... Melhor... Melhor vocês não saberem, né? Não, mentira. O que acontece é que eu uso essas pantufas no show do TT. E... E é por isso que eu tenho que ter elas, né? Quem vai, vai saber. Então, lembrando, pessoal. Muito obrigado a galera que manda os presentes aí para o canal. Eu sempre guardo com muito amor e carinho. Como eu falei, não tem como eu guardar todos os brinquedos, porque não tem espaço. Mas eu deixo bastante aqui nas minhas coisinhas. Eu sempre gosto de acordar e ver os presentes que vocês dão. Tipo, ver o Baixo Memória, ver os bonequinhos, ver os pelúcias. Ó, a galera me dá muito pelucinha. Olha que bacana. Esse aqui eu tenho desde o começo do canal. Se eu não me engano, a maninha que me deu, ela acompanha até hoje, ó. É o Pikachu. E aí eu sempre deixo ele aqui. Agora eu vou bagunçar. Me perdoa. Muita gente perguntou do meu relógio que é ostentação. Eu sei que vou ter que fazer isso. Ó o meu relógio. Bom, mas ainda eu vou tentar arrumar o meu quarto, para não ficar essa bosta. E antes de eu arrumar o meu quarto, eu tenho que arrumar uma coisa da minha vida, que é o meu cabelo. Eu tô usando boné. Parece que o meu cabelo tá muito ruim. Cara, olha isso. Eu tô com o cabelo gigantesco. Eu tô parecendo... Sei lá, velho. Um mendigo. Então, hoje eu vou cortar o cabelo, mas a noite eu vou tentar dar uma saídinha para mostrar algumas coisas para vocês, que eu tenho que mostrar. A galera tá me pedindo muito para mostrar BH, para mostrar como é que é a vida aqui, então eu vou tentar mostrar. E eu vou cortar o cabelo, bora lá. Dodô, o que você tá fazendo? É, eu estava ouvindo um... Eu estava ouvindo, né? Eu estava ouvindo um vídeo do Pearl Jam, com a música chamada Black, só apenas voz. O que é Pearl Jam? Pearl Jam é uma banda, cara. Banda do quê? É uma banda de rock... Ah, aqui eles fazem... É, não... Que horas são? Agora são meio-dia e 43. A gente tem que ir lá cortar o cabelo, Dodô. Eu combinei uma hora... Nossa, eu sempre me atraso. Calma que eu tô terminando meu café. Sabe o que acontece, Brasil? Eu vou contar a realidade para vocês. O Cauê tem um lema na vida, que é se atrasar sempre. E eu me atraso em todos os momentos da minha vida. Só para você ter noção, tem vezes que eu combino um horário com a pessoa, tipo, uma hora. Eu vou conversar com ela uma e meia. Mas não é culpa minha, é culpa do Dodô. E eu? Que faz esses negócios de ficar ouvindo o prendinho agora. Vamos lá, Dodô, vai. É, é só levantar, ué. Se troca. Eu tô no carro. Que? Que isso, o cara tirou a blusa. Então vamos. Ai, gostoso. Galera, para quem não sabe, o Shake tá bem. E outra coisa é que o Shake agora, ele está com o pelinho curtinho. Agora não fica soltando o pelo. Vem, Shake. Ah, quando eu quero brincar, você não quer, ó. Tá vendo? Fica olhando. Ele não quer carinho. Aí eu faço... Aí, agora correr ele corre comigo. Você está me desafiando, Shake? O Shake é complicado, Brasil. Porque agora ele não quer brincar. Mas chega a três horas da manhã, ele quer brincar. Bom, galera, o que aconteceu? Eu demorei alguns dias para mostrar para vocês como é que ficou o meu cabelo novo. É, eu esqueci de gravar. É assim que ficou. É, sim, salvar não vai me salvar, mas pelo menos ficou legal. E bom, hoje eu estou aqui com alguns amigos meus, que a gente veio assistir alguns filmes, veio comer também. Eu vou mostrar eles para vocês agora. Dodô, fala. Uou! Não, eu não sou seu amigo, eu sou seu irmão. Estamos aqui também com o Jazz Gost. Oi, galera, beleza? Estamos aqui com o Jazz, namorada perfeita. Aqui tem Courage. Aqui tem Courage. Aqui temos também Authentic Games. Fora o que acabou de acontecer para eles. Eu estou apresentando a galera. Temos aqui Cherry que... Dá uns 10 segundos de fama de novo, mano. Cherry, fale alguma coisa. Gente, deixa o like aí. Aaaaaah! Eu me meto Pikachu, você deixa o like. Sai, então... Oh, calma aí. Pika, Pikachu! A Pikachu. Olha o quê? Pode não, pode não. A Pikachu. Uuuuuh, caralho! Uuuuuh! Ô Jazz, explica o que aconteceu agora há pouco. Bom, peraí, deixa esse cara me soltar. Me soltar. Não, não, apresenta ele, você não apresenta ele direito. Ele não gosta de mim, eu não vou nem aparecer no vlog dele mais. Ótimo, vai, eu acho. Aqui tem Courage. Nós viemos aqui, estava tudo escuro. Quando nós vimos, isso, bota o clima, bota o clima, estava tudo escuro aqui. Aí eu falei, estou com sono, vou deitar. Porque aqui está com sono. Aí, ali tem uma portinhola. Nessa portinhola, geralmente, fica tudo escuro, porque é o canil dos cachorros. Galera, só um adendo, o Shake não dorme lá fora, tá? Ele dorme comigo no meu quarto, na minha cama. Aqui ele tem um canil, porque como a casa é grande, o antigo dono, acho que ele tinha um cachorro grande, né? E aí o cachorro dormido bate fora. Mas o Shake, mano, tá deitado aqui em mim agora, nesse exato momento. Continuando a história, o cara me interrompeu pra contar uma baboseira dessa. Aí agora, estava a luz vermelha ali do capiroto, nós ficamos com medo. Mas você sabe o que é matador de onça. Peraí, 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 peraí. Jess, você disse que tem uma luz estranha e vermelha na nossa casa. Luz estranha e vermelha. Só pode ser uma coisa. Galera, o invasor foi. Vai, vai. Meu Deus, o invasor. O invasor. Calma, 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 vamos lá. Pra gente encontrar o invasor, vai ter que ir todo mundo junto, beleza? Não é pra chamar a polícia, não é. O Perry, ele é fã de desenhos. O invasor é fã de desenhos. Psh. Ele fez anomatopéria. Já fazem dois dias que a gente tá aqui. Pera, não é o invasor mais, Cauê. Acho que é qual que é a Anabelle lá que fez o invasor. Que isso? O Joe! Que isso? Mesmo barulho! Meu Deus, meu Deus do céu. Calma, shake, shake. Pera aí, tá úmido, tá úmido. Só pode ser uma coisa, ele veio aqui mijar. Eita! Ai, meu Deus. Jess! Jess! Eu vou salvar o Jess. Sai, que eu ia. Vai. Jess, tá tudo bem aí? Vai. Não, não. Eu vou salvar. Vai, vai. Vai, Shexel, vai, Shexel. Não tem mais espaço, vai. Ai, galera, depois desse desafio que a gente completou agora, a gente descobriu que o invasor, ele não tá ali. Shexel, o que você achou do invasor? Eu não achei nada. Eu não vi, não sei onde ele está. O invasor, velho. Eu não vi. O invasor, velho. Onde ele está? Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Mais um vlog aqui. Ai, que foi? O que você falou? Não entendi nada. O invasor. O quê? O quê? Não acredito! O Jess só vai sobreviver se vocês deixarem um like no vídeo. Sobrevive, Jess. Vai, sobrevive. Então é isso. Falou. Tchau.